E aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, o canal que tem traz só novidades, só exclusividade para vocês, é lançamento, é top e vamos lá, está aí para vocês, o Huawei P30 Pro, mais um exclusivíssimo aqui para o canal. Já sabem, links para você comprar vão estar aqui na descrição do vídeo, pelo AliExpress, uma loja de confiança e também mantendo meu compromisso de sempre com vocês, links e instruções para participar da rifa desse aparelho vão estar aqui também na descrição. Me acompanhem também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, grupo de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram. Mas vamos lá galera, estou doido para abrir esse bichinho aqui. Comprei na pré-venda, não pude escolher muito, ok? Somente essa versão disponível, preta, 8 de RAM com 128 a pronta entrega. E por ter comprado no lançamento também, ter sido um dos primeiros, eles vão mandar para mim depois o Watch GT e eu vou sortear também para vocês que vão participar da rifa. Pessoal, vocês não tem ideia como eu estou ansioso para abrir esse monstro. Que aparelho top, hein? Vamos botar ele de lado. Aqui na caixinha, temos o de sempre, a chavinha. Alguns manuais. Não veio case, hein? Não veio case. Manual e certificado de garantia. Aqui o carregador, super charge. 70% de bateria em meia hora de carga. 40 watts de potência. Isso aqui é um monstro. Cabo USB tipo C, padrão. E o fonezinho também USB tipo C, padrão também da Huawei. Significa que ele não tem entrada P2 para fone de ouvido. E também não veio com nenhum adaptador. Bom, aqui está o monstro. Vamos tirar esse lacre. Enquanto a gente liga ele, a gente começa a namorar um pouquinho, a babar um pouquinho. Está iniciando aqui. Uma tela AMOLED de 6.47 polegadas. No padrão Edge, né? Tela curva. Está aí, ó. Telona, muito show. Deve ter realmente uma cor incrível. Bom, pessoal. Está aqui já configurado o aparelho. Vamos dar uma olhada na traseira dele. Pessoal, quatro câmeras. Quad câmera. Sensor Leica. Uma câmera de 40 megapixels com abertura f1.6. Monstro, monstro. Outra de 20 megapixels grande-angular. Uma câmera TOF também para efeito blur, efeito desfoque. E uma super zoom de 8 megapixels com zoom ótico de 5x e zoom híbrido de 10x. Uma câmera selfie de 32 megapixels. Já vou testar para vocês as câmeras, tá? Esse smartphone tem todas as frequências. Banda 3, banda 5, banda 7, banda 12, banda 20, 28, 38. Qualquer frequência que você quiser do 4G, 4G+, vai pegar tranquilamente. Uma bateria monstruosa de 4.200 mAh. Para um uso normal dura dois dias, cara. Para um uso intenso, você dura um dia com folga. Um carregamento wireless de 15 watts. E também o carregamento wireless reverse. Já vem com o Android Pie instalado. Android 9. Vamos ver aqui. Tá aí ó, MUI 9.1.0, P30 Pro, Android 9. Certificação IP68. Cara, que tela linda, que tela linda. Note gota bem pequena. Olha que tela linda, cara. Mostrar para vocês mais de perto aqui, para vocês poderem babar um pouquinho junto comigo também. Olha que tela linda. Vamos testar aqui o desbloqueio de digital. Só encostar. Muito rápido. Encostou, ele já desbloqueia. Muito, muito rápido. E muito eficiente também, né? Vamos ver o desbloqueio facial aqui. Já clica, ele já abre o cadeadinho ali, né? Já libera o cadeado. Tá vendo? Tem uma opção que você já desbloqueia direto. Tem que habilitar aqui depois. Mas muito bom também. Esse lance do carregamento wireless, reverse, né? Vamos ver aqui nas configurações. Bateria. Aqui, ó. É aquele que eu botei espanhol, né? Mas aqui, ó. Ativar o carregamento. Tá vendo? Para que serve isso? Isso aqui com 4200 mAh de bateria. Isso aqui é uma powerbank portátil, né? Você tá com aqueles amigos, aquele teu amigo que tá achando que tá tirando aquela onda com o iPhone XS Max, iPhone não sei o quê. E aí vocês estão lá comemorando num barzinho, tomando uma de boa. Aí o cara, putz, minha bateria só tem 5%. Você fala, pô, peraí, me presta o seu aparelho aqui que eu vou dar uma carguinha pra você. Tá aqui. Esse aqui é o Mi 9 transparente, né? Aqui, ó. Botei um encostado no outro. Carregando. Tá vendo? Vai tirar aquela onda. Tá vendo? Bonita com o teu amigo de iPhone morto na mão, sem bateria. Bom, pessoal, isso aqui é o que tem mais de mais recente. Bom, pessoal, aqui é o que tem de mais novo, de mais recente em termos de tecnologia, né? De processador, Kirin 980, uma GPU da Mali G76. Vocês podem ver aqui embaixo, ó. A gavetinha dele é híbrida, não tem expansão de memória, certo? Entrada pra carregamento e transferência de dados, USB tipo C. Saída de alto-falante. Aqui desse lado, nada. Lisinho. Aqui em cima, sensor infravermelho e microfone redutor de ruídos. E aqui do outro lado, botão Power. Já tradicional também da Huawei, esse botão com detalhezinho vermelho. E volume mais e menos. Aqui em cima, não sei se vocês vão conseguir ver, mas pra mim aqui não tem nenhum speaker, né? Pra chamadas. Não tem um alto-falante aqui pra chamadas, ó. Em cima da câmera é lisinho, não tem nada. Não tem nada. Eu não sei, sinceramente, por onde que sai o som das chamadas aqui desse aparelho. Falando nisso, vamos testar o som dele aqui. Ela cheia. Realmente o som só sai aqui embaixo, né? Ele não tem o som estéreo. Vamos ver aqui. Vou botar um 4K. Pra vocês poderem ter uma noção aqui do aproveitamento de tela. Aí, a tela do bicho. O brilho já tá no máximo. Ó o aproveitamento. Que espetáculo, hein? Que espetáculo. E agora vamos apresentar a cereja do bolo, né? A câmera desse smartphone, que é o grande destaque. Bom, aqui é o seguinte. Eu vou fazer algumas fotos, né? E já retorno novamente pra poder mostrar pra vocês. Mas ele tem aqui as opções de foto, vídeo, foto profissional. Mas ele tem várias funções aqui, ó. Filtro, foto em movimento, foto subaquática, tá vendo? Monocromática, panorâmica, câmera lenta, foto macro, etiqueta. Muito legal. Vamos ver aqui na foto a resolução. 40 megapixels, 4x3. Aqui o modo retrato. Ok. Modo noite, que eu vou falar já disso pra vocês. E aqui a abertura. Que você controla na mão aqui. O quanto que você quer de desfoque na foto. Primeira coisa aqui, ó. Fazer uma foto desse Mi 9 transparente. Focou ali. Fotografou. Vamos abrir aqui. Pessoal. 40 megapixels. Não é pra brincar não, hein? Olha a qualidade dessa foto. Olha o nível de zoom que a gente aplica nisso. Olha só. Muito top, muito top. Aqui o modo retrato. Desfocando o fundo. Olha o recorte. Perfeito, hein? Mesmo sendo preto sob preto, olha isso. Olha o recorte. Incrível, cara. Incrível. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Aqui quando eu boto a resolução mais baixa, tá vendo? De 10 megapixels. Ele já abre as opções de zoom. Aqui, ó. Wide. 1x, 5x e 10x. Eu vou fazer umas fotos aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Essa foto é da minha sacada aqui, da minha varanda. Tem essa grande angular, tá vendo? O objetivo é pegar o final, na verdade o início da rua, né? Lá embaixo. Tá vendo? Ele até abre bem. Mas a distância é grande, né? Essa daqui é no modo wide. Essa daqui agora é no modo normal, de 1x, tá? Essa aqui agora é de 5x. O zoom híbrido. Olha a qualidade. Não perde nada, hein? Não perde nada. E agora aqui no zoom de 10x. Olha os detalhes. Olha as placas lá no fundo. No início da rua, lá embaixo. Só pra vocês verem aqui. Olha a distância. Aqui no 1x, né? Olha a distância do início da rua. Onde tem as placas. São lá embaixo, tá vendo? Vocês conseguem ter uma noção agora? Do que é esse zoom de 10x? É algo, como dizem aqui, brutal. Brutal. E agora aqui na câmera selfie. Aqui com o fundo desfocado. Modo retrato. E aqui no modo normal. Pessoal, olha a riqueza de detalhes dessa câmera de 32 megapixels. Olha as minhas poros aqui, cara. Da pele. Olha as minhas rugas aparecendo. Olha isso. Olha isso. A riqueza de detalhes da câmera. O pelinho da orelha. Não sei. Cara, olha isso. Vocês estão vendo aqui? O pelinho da minha orelha. Vocês estão vendo aí? Olha isso. Que coisa surreal. 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 Olha a qualidade dessa foto, cara. Olha isso. Olha que foto incrível, cara. A resolução disso. 32 megapixels de câmera frontal. Dá pra fazer muita coisa com essa câmera, cara. E o melhor de tudo. Eu vou fazer um teste agora no breu total. Vocês estão vendo que as janelas aqui, todas, tem essa proteção. Tipo uma cortina de ferro. Eu tenho uma aqui também. Eu vou baixar. Vai ficar tudo no breu aqui. Breu total. Bom, pessoal. Baixei a cortina toda aqui de ferro. Tô no breu total. Uma luzinha muito pequena ali. Só pra não ficar dando com a cabeça na parede. Vou colocar essa caixinha em pé aqui. E vou botar no modo noite aqui. Já tá. Modo noite. Eu vou tirar uma foto com ele. E vou tirar também com o Mi 9 Pro. No modo noite também pra gente poder comparar. Tá tirando aqui. Ele pede pra não movimentar, pra não mexer o dispositivo. E pronto. Já tirou. Tá aí, ó. No breu total. Vamos ver a do Mi 9 Pro. Deixa eu desbloquear ele aqui. Vamos ver aqui. Modo... Cadê? Modo noite. Na mesma posição, tá? Vamos tirar uma foto aqui. Também parado. Sem movimentar. Tirou. Pessoal. Tá aí. E aí, que tal? É surreal ou não é? Olha isso. Olha a qualidade da foto dos dois aqui. E aí, tá bom ou tá ruim? O que vocês acharam? Olha a Huawei fazendo a Xiaomi passar vergonha, cara. Olha essa foto no modo noite. Incrível, cara. Incrível. Bom, pessoal. Tá aí já, então. Testes feitos de câmera. Aqui tá a traseira dele. Esse preto. Ele é espelhadaço. Ele é todo de vidro. Uma pegada muito boa. O aparelho não é pesado. Pelo contrário. É um aparelho leve pra bateria que tem. 4200. Essa tela é uma coisa espetacular de linda. A qualidade de cores, sabe? O brilho é algo realmente muito bom. Muito bom. Que experiência boa, cara. De usar esse aparelho. De pegar esse aparelho em mãos. E lembrando que ele pode ser seu. Os links pra você participar vão estar aqui embaixo. Como eu já disse no início do vídeo. Mas foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtido. Eu amei esse aparelho. Nunca tive em mãos nada tão incrível assim. Vou pegar ele pra usar durante um ou dois dias. Pra fazer alguns testes. E vou falando pra vocês. Mantendo vocês informados aí. Tá certo? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!